Música 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 Rodo! 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 Gravido, Chuchu! Mamãe, eu também. Você viu, né? Cara, muito obrigado a todo mundo que apareceu aí. Agora a gente vai tocar a saideira. Tá todo mundo aí, espero que todo mundo tenha gostado. Espelho! Aê, Chuchu! Aê, tu! Tuzinho! Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, hein? Essa próxima música se chama Espelho. Tchau! 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 Minha morte no mundo inteiro Eu fui Eu fui Eu fui Atravessando, eu tive acesso O céu futuro, o velho inverso Voando livre em minha canhona O céu atravesso de velha vitória O céu atravessando Para te dar Se nada faz parte do mundo Se o que eu desejo Hoje em dia tem Você se nada é o que me atender O respeito Por direito Que deixaste amanhã Mas talvez o povo aberto Não me esqueça Se nada faz parte do mundo inteiro 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 Como o que eu fiz pra você Se aprimorar Se nada faz parte do mundo inteiro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí